Olá pessoas, eu sou a Raul, e eu sou a Gabriela, e você quer anda não, eu sou a Gabriela Então galera, se vocês gostam muito do que a gente tá tendo não rir, conhece-se, fiz-me, seus setinhos de mel Quanto melhor os tiktokers e o que eu mesmo? O canal Amora, link na descrição do vídeo Lembrando que nosso canal de jogos tá aí na descrição do vídeo, tamo postando alguns vídeos de terror lá, bem bacana os jogos lá Segue no kawai que tamo estou postando muito desenho lá, que tá muito show Muitos dias É tente não rir Ai... Que não pode correr de carro, mano Não pode ficar correndo de carro, mano Aí ó, vai capotou o quarto Três motivos para você namorar comigo Número um, eu sou engraçado Você sabe porque a galinha atravessou a rua? Ela não atravessou, ela morreu no meio do caminho Número dois, eu malho meu corpo todo Número três, eu sou dominador Primeira semana morando sozinho O frango está grudado na geladeira Câmara, olha Câmara, olha Ai, porra Desisto Vem, vamo, coquentado Vem, vem, vamo, pô Vem, vem, vamo, vamo, vamo Vem, 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 vamo, vamo, vamo Olha Caralho 15 e 4 Como eu estou sem camisa e sem calça, se eu descer no cano agora eu me queima em ter... Bah, que viadeira Se eu descer aqui eu me queimaria todo, então eu vou pegar algo pra deslizar no cano E minha gatinha que ficou com dor de garganta depois de mear demais e agora tá meando assim Lembra que nem nós ficou assim? Que porra, Pinho, olha Que porra, Pinho, olha Olá O que que um pinto falou pro outro? Piu Pai, nem te falei, entrei na capa do chico Ai, caralho Grupo de putaria? Não, pai, é um grupo de tiktokers Tem bunda? Não Bicho Ô Samuel Que imagem é essa aí no seu perfil de WhatsApp? Dá uma olhadinha com carinho Troca essa imagem, tá muito feio Você não é isso E nem bebe cerveja Por favor Me ajuda aí Seja Seja Segura, picolé Segura, picolé Meu Deus Meu Deus É muito acampado Seja Como é esmolado Ele consegue, tá ligado? Tipo, olha só Ai, caralho Tá ligado? Tchau 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 Ah, eu vou me caralho! Eu vou me caralho! Eu vou me caralho! Ah mano, vai tomar no cu velho! Vai tomar um pouco! Vai tomar um pouquinho! Não consegue, tá ligado? Tipo, olha só! O cabelo é muito, tá ligado? Mas eu não entendo, tá ligado? O caixa d'água, o cabelo é um caixa d'água! Caralho, mano! Para confer, para confer! E rapaz, olha o lagartixe caminhando aqui na praia, que é lagartixe! Olha, olha o lagartixe! E eu que fui fazer estrogonofe, coloquei leite condensado ao invés de creme de leite! Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Caralho, cara da galera foi de fuder É doido, meu Deus Se ainda quer que eu corte o seu, corta aí devagar Pega umas fotinhas de pipa aqui Ah, mano, é impressionante isso, cara Tu acredita que esse dia eu tava andando na rua E uns moleque tava falando sobre teoria da gravidade Tipo, nada Se eu pular Mou fica jogar de bola Ele vai jogar de bola Eu vou continuar pobre em 2022 Não! É tudo, big macho Ai! Ai! Que costelão, hein? Eu vou falar pra sua mãe Foda-se Você sabia que a chance de você ser atingido por um raio aqui no Brasil é de um para um milhão? Mas ela pode chegar de um para mil se você estiver em um local aberto durante uma tempestade Muito louco isso, né? Você quer namorar comigo? Meu gato, tem problema? Claro que não Ele só é doente mental que nem eu Sai daí, José Cláudio! José Cláudio! Gente, sua filha da punta não fica com pena, pode me foder Tá tapada na minha bunda falando que hoje tu pai me comei Comei em todas as empeções De gato, de lado, de fronte e de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Mais um dia normal na escola da depressão A professora entrando bem na hora Vai lá, irmã ACHRAÇÃO Dava aí ACHRAÇÃO ACHRAÇÃO Tinha quem me salvar, ó ACHRAÇÃO Creve? Tome? O PEC dela tem medo de almas CKC Vamos lá. Vai cacá. Mas? Ai, ai! Cua. Como eu achava que é testado? Aeeeeeeeeeeeeeeeeee Fica de 4 Ai, ai Fica de 4 Joga pro outro Fica de 4 Joga pro outro Sai da frente, é o trem Aaaaah Achei que a barata estava morta Aaaaaah Sério Balão quase caiu na minha casa E olha o cara no mundo do balão. Gente, isso daqui é uma fonte de chocolate. Eu queria mostrar, mas no vídeo tá aparecendo uma fonte de bosta. E o macaco que me roubou. Olha aqui, quer meu Doritas? Você vai querer um? Pera aí, pera aí. Seguridade. Ah, coitado. Me roubou, velho. Coitado do bicho, com o Doritas, cara. Mano, o Mickey roubou, velho. Meu chips. Olha lá, danado. Cara, tá toda rindo aqui de mim. Deixa eu ver, velho. Meu amigo me enviou esse vídeo. O que é isso? Isso é alguém de sua fonte? Wow, é isso? Wow, não, 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 você me enganou. Não, não, não. Olha, olha. Olha o estilo do Joel. Meu amor. 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 Então, gente, como dá pra vocês verem, tem uma barata bem ali. Ela tá viva. Então, chinelo parto dela. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar aquele chinelo, né? Obviamente. Eu vou tentar matar ela. Com o rodo. Engraçado que aqui em casa, a barata, ela vem na vida. Qualquer um tipo a sentar pro tempo virar. Calma aí. Deixa eu virar. Tempestade. Ai, merda. Eu sou muito burra. Vamos primeiro afogar ela. Vamos tirar esse chinelo primeiro. Vamos tirar esses... Agora vamos espremer ela na parede. Sai, demônio! Não pode ir. Tem que ter calma pra... Aqui é o negócio que não sai. Vou botar a faca. Mora, tem biscoito que é... Esse negócio é fake, mano. Vira o lado, que aqui tem uma alcinha, ó. Por isso que eu passo a faca. Ai, é pequeno. Puta que pariu. É? Pronto. Aí tu pega e... Ou se não der, pega uma faca. E aí pega as bolachinhas e come, né? Que merda essa bolacha. Caralho. Mano, aquela do Homem-Aranha foi foda, velho. Eu acho que tá um manucinho, mano. A cabeça dele ficou assim. É igual um ET de magia. Caralho. É só que a gente possa gostar desse vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um abraço. Beijinho. Valeu. Caralho, o negócio é você. Passou aqui assim, ó. Você é tão lerda que nem viu aquele pulseirinho de marinha. Pulseirinho não, o laço de cabelo. É só um minuto. É, eles é tão lerda que tem uma panela, ó. Pode ser e perigosa que tem uma panela. A CIDADE NO BRASIL